Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu sou a Disco com vocês mais uma vez. O videogame é o Atari 2600 e o jogo é o Pitfall 1, tá? Pensa aí num joguinho que fez sucesso, todo mundo jogava, todo mundo tinha em casa. Era febre na época do Atari 2600. A regra é bem simples, você é esse bonequinho aí ó... E você tem que andar pelo cenário, fazendo a tua exploração e você tem que tomar cuidado, pra você não morrer, porque tá cheio de perigo aí, né? E no decorrer do jogo, você tem que achar os teus tesouros, as tuas moedas, né? Acumular pontos o máximo que você puder e tentar ficar vivo também o máximo que você puder, né? Deixa eu andar um pouquinho aqui, que eu não lembro mais onde é que tava o negócio, né? O problema é o seguinte, né? Eu tenho que pular escorpião, eu tenho que pular jacaré, eu tenho que pular cobra, fogo, né? Ó... Então ali, você viu que não tinha nenhuma barrinha de ouro, né? Então eu vou avançando, né? Vixe! Ó... Vou ter que pular lá, ó... Atenção... Foi! Consegui! Então a regra era essa... Cai, olha só! O que que foi inventar? Moda! Mas tudo bem, tudo bem! Ó... Tô indo pra... Gente... Aff... Marinha... Entenderam aí? Então é assim, ó... É cheio de... Cheio de surpresa essa floresta, né? Ou seja, o pessoal não quer que você fique vivo e não quer mesmo que eu já morri, né? Deixa eu começar de novo aqui, mais uma vez... Mostrar pra vocês... Eu deixei pra esse lado aqui... Pô... Sacanagem, não encontrei nada, nem um tesourinho... Ó... Vou subir a escada aqui... Que isso... Não, mano! Joga direito... Vamo lá, vamo lá... Ai, ai, ai... Pronto! Consegui... Agora aqui é o seguinte, ó... Tá vendo esse jacaré? Esse aqui é um jacaré... Tem três ali, ó... Eu tenho que pular na cabeça deles... Mas tem que ser no lugarzinho certinho... Vou tentar só mais uma vez, hein? Ah, me ferrei... Não consegui acertar o ponto da cabeça dele... Pessoal... Então é o seguinte... Devido ao nosso tempo, né? Esse jogo aí... O... Pitfall... Tá? É... Foi... Pra época foi um ótimo jogo... Que garantia muita diversão da galera... Ele também foi remasterizado pros tempos atuais... Tem ele novo pro Playstation 2... Playstation 3... E Xbox 360... Quem puder jogar... Eu recomendo... Porque vale a pena... E garante horas de diversão... Bom... Por enquanto é só... Fica com Deus... Um abraço... Uhul... Aproveite agora... Para deixar o seu comentário... E clicar no joinha... Você também pode se inscrever no canal... E colocá-los nos seus favoritos... Obrigado...